Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha aí da segunda série. Então vamos para nossos PL de física. Nos PL, ele vai ser relacionado ao conteúdo calor específico. Pessoal, então vamos lá, antes de começar a nossa prática, vamos falar de algumas noções científicas que são necessárias para a realização e o entendimento da mesma. Então, o ponto de fulgor. Existe uma temperatura na qual a substância se inflama diante de uma chama. Essa temperatura é denominada ponto de fulgor, ok? Então, ponto de fulgor é a temperatura na qual uma substância se inflama. Capacidade térmica. O que é capacidade térmica? A capacidade térmica mede a quantidade de calor necessário para que haja uma variação unitária de temperatura. Está relacionado diretamente com a massa do corpo. Então, vamos lá para o conceito de capacidade térmica. Então, capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Essa daqui é a equação matemática que descreve a capacidade térmica. Qual que é a unidade medida de capacidade térmica? Qual que é a unidade medida de calor? Calor calor. Nesse caso, né? Dividido, variação de temperatura. Graus Celsius. Então, logo, a unidade medida de capacidade térmica é caloria por graus Celsius. Calor específico. Para que haja uma variação unitária de temperatura de uma massa unitária de água, é necessário fornecer uma quantidade de calor maior para uma massa unitária, que é para uma massa unitária de chumbo, sofrer a mesma variação unitária de temperatura. Essa quantidade de calor é uma característica do material e é denominado calor específico. Então, o que é o calor específico? Ele é representado pelo C minúsculo e a capacidade térmica dividido pela massa. O calor específico, como nós já vimos na teoria, né? É uma propriedade do material. Cada substância vai ter o seu calor específico, certo? Unidade medida de calor específico. Qual que é a unidade de capacidade térmica? Não é? Caloria dividido por graus Celsius. Então, e qual que é a unidade medida de massa? Nesse caso aqui, nós utilizamos grama. Então, a unidade de medida de calor específico é caloria dividido por grama vezes graus Celsius, certo? A ideia do experimento. O que acontece quando aproximamos um balão de uma vela acesa? Vocês já tiveram experiência? Criancinha brincando com um balão e aí, de repente, esbarra numa vela que estava acesa. Ele estourou, certo? Não se estiver cheio de água. A água possui um calor específico muito alto. Isto é, para aumentar a sua temperatura, é preciso uma quantidade de calor. Uma grande quantidade de calor. Além disto, nos fluidos, ocorre uma forma de troca de calor muito eficiente, chamada convecção. Lembra lá quando nós estávamos estudando os processos de propagação do calor? Então, o que acontece? Quando você aproxima a chama da vela, do balão cheio de água, a água tem um calor específico muito alto. Então, ela vai necessitar de uma quantidade de calor muito elevado para que ela se aqueça e estoure o balão. Porém, além do calor específico da água ser muito alto, ainda em relação ao ar, por exemplo, ao oxigênio, porque é quando você infla o balão, nós temos as chamadas correntes de convecções. Ou seja, a água que está em contato mais próximo com a chama, ela se aquece, sua densidade diminui. Se a densidade diminui, ela fica mais leve e sobe. Enquanto a água fria desce. Então, você vai levar muito tempo para aquecer aquela água até que ela faça com que o balão estoure, ok? Que, nesse caso, distribui de forma o calor por toda a água no interior do balão. Dessa forma, por mais que seja alta a temperatura da chama, que varia entre 1000 graus Celsius e 1400 graus Celsius, a superfície do balão em contato com a vela não vai atingir uma temperatura suficiente para que o balão estoure. Então, quais que são os materiais que serão utilizados nesse pegue? Uma vela acesa, né? Então, você precisa de uma vela, de um fósforo ou de um isqueiro. Você vai precisar de dois balões. Por quê? No primeiro momento, você vai inflar o primeiro balão, aproximar da vela e ver o que acontece. No segundo momento, você vai encher aquele balão, você vai inflar ele com água. Então, você vai precisar de uma água, né? Você vai colocar ele lá na torneira, encher ele e aproximar da vela. E ver o que acontece. Grava e manda para mim. Procedimento experimental. Como eu já expliquei. Infle a bexiga, né? De látex e aproxime de uma vela. Ela explode assim que a chama atinge a película de borracha. Enche outra bexiga contendo um pouco de água. Leve-a para cima da chama, segurando-a com a mão, uma das mãos ou aproximando-a com o tripé. Nada de explosão. Então, aqui, né? Uma fotinha. Primeiro, vocês vão fazer, como eu disse. Faça com... Infle o balão de maneira normal e depois você enche ele de água. Aguardo o vídeo de vocês no grupo da sala. Qualquer dúvida, é só chamar. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura